Dany Portela O coração do Recife não é feito de concreto, o coração do Recife é macio, tem vezes que é até mole, feito manteiga de garrafa, pense num bicho acolhedor, amoroso, sonhador, sonha com a vida nova todo dia. Quando pega ônibus, metrô, o coração do Recife fica apertado. Quando não tem vaga no posto de saúde ou no hospital, o coração do Recife só falta sair pela boca. Também bate acelerado pra resolver logo as coisas. Não gosta de ficar devendo aos outros, porque o coração do Recife é de gente honesta, trabalhadora, forte, mas avalia esses aperreios todo santo dia. Não tem coração que aguente. Quem mais chegar em casa e descansar. Saber que a cidade tá bem cuidada de verdade, sem maquiagem. E que não vai ser abandonada por um prefeito que já tá se achando, pensando que tá eleito, pra modo de deixar um vício aí qualquer e tentar pegar o beco na outra eleição, antes mesmo de resolver o B.O. Já pensasse? Ah, pois pense. E olha, se tem uma coisa que um coração faz, é pensar na vida. Como é que eu sei? Eu sou o coração do Recife. E digo mais, presta atenção nesse cabra, Daniel Coelho, pra fazer um Recife melhor sem filtro. O Recife sem filtro, a gente não precisa de muita coisa. É botar a cara de fora da janela e olhar pra nossa cidade. A gente tá no alto do Maracanã, um dos muitos morros e comunidades que a gente tem na cidade, cheio de lona, sem segurança quando chove, dificuldade de acesso, dificuldade de transporte. Ah, é assim mesmo, o Recife alaga. Não é assim mesmo. Ah, é assim mesmo, tem gente com fome. Não é assim mesmo, tem gente com fome. A gente podia ter aqui um mundo imaginário, pinta tudo, o computador resolve. Isso aqui é a vida de verdade. E é a vida de verdade pra mais de 80% da população do Recife. O meu Recife sem filtro é esse aqui. Desgoto a céu aberto, capim, mato, cobrindo aqui a rua. Fizeram um recapiamento aqui na rua principal aqui, é onde todo mundo vê, mas a rua aqui, ó, tá desse jeito, ó. Quando chove isso aqui é a maior sujeira, é muito lixo. Mostra pra gente o seu Recife sem filtro. Faz um vídeo, fala o seu nome, o seu bairro, os problemas que você enfrenta. Manda pra gente pelo WhatsApp pra gente poder mostrar a cidade de verdade. Gente, quando se fala em independência, o Recife não abre pra ninguém não, viu? Eu digo sem medo de errar. Que nenhuma cidade do Brasil tem um histórico de luta e de resistência como nós temos aqui no Recife. Pra quem não sabe, eu tô aqui no Forte das Cinco Pontas. E foi aqui bem pertinho que alguns dos líderes da Confederação do Equador de 1824 e que também participaram da Revolução Pernambucana de 1817 passaram seus últimos momentos. Entre eles, Frei Caneca, o Recifense que se tornou herói nacional por conta de seus ideais libertários e republicanos. Essa tradição de luta do nosso povo sempre combatendo injustiças, que nos inspira a trabalhar para que cada Recife tenha a oportunidade de construir o seu próprio destino, conquistando a verdadeira autonomia. Quando duplicamos o número de vagas em creche, não estamos apenas cuidando das nossas crianças. Estamos oferecendo aos pais, às mães, a tranquilidade de poderem trabalhar e melhorar a vida de suas famílias. A gente pode trabalhar, despreocupada, saber onde vai deixar a criança num lugar seguro, sendo bem alimentado, tendo as higienas pessoais, ter um aprendizado, a parte pedagógica. A gente fica despreocupada. Você representa às mães mais de 6.500 crianças que não tinham vaga e a gente não vai parar por aqui. A gente vai abrir mais ainda. Muito obrigada. Quando realizamos mais de 4 mil obras nos morros, não estamos apenas fazendo projetos de engenharia. Estamos assumindo compromissos com a vida de milhares de Recifenses. Eu tenho 45 anos. Nunca vi um prefeito fazer tanto como você está fazendo. Foi daqui que eu saí para ir assinar a operação de crédito, que é o que está viabilizando 90% das obras de encosta na cidade. Vim aqui olhar o que precisava ser feito, fui lá, assinei o contrato. E aqui está resultado. Boa! Cada novo habitacional entregue representa mais do que o sonho da casa própria. representa segurança e estabilidade para as famílias. Quando a gente olhou o apartamento, eu só via descendo um pouco, tudo chorando. Porque foi algo que a gente não sabia que ia ser aquilo tudo, né? E o senhor entregou bem mais. A obra de Pedrical talvez seja a parte mais simples, mas o que ela faz é transformar a vida, né? Os Centros Especializados para Crianças com Espectro Autista são um passo essencial para a inclusão e o desenvolvimento, garantindo que cada criança possa crescer com muito amor e com muito cuidado. Depois que apareceu o Cicentro, foi uma maravilha. Os meninos estão evoluindo muito mesmo. Arthur não falava. Agora ele está falando várias palavras. Caleb gosta muito também de lá. Davi também está começando a evoluir. Você tem meu compromisso que a gente vai seguir trabalhando para que os meninos tenham uma oportunidade, que a gente faça uma cidade melhor, mais justa, mais inclusiva, que a gente não tire o sorriso do rosto, não perca a fé e não desista. Não desista. Assim como a educação, é o nosso maior instrumento de transformação social, capaz de fazer qualquer recifense mudar o curso da sua vida. Seja no intercâmbio em universidades do exterior. Eles estão fazendo história. São os primeiros alunos do Brasil, de uma cidade, a fazer o intercâmbio de summer camp. Eu agradeço muito, muito por esse prazer. Não sei se um dia eu conseguiria dar essa oportunidade para ela. Seja fazendo um curso técnico profissionalizante ou até mesmo um curso superior. Como assim? Bolsa de estudo pra jovem tecnologia 100% paga pela prefeitura, com corpo digital, com residência e tudo. A gente pensou na empregabilidade, na possibilidade da geração de renda. Não é só você fazer o curso para ter um diploma. 80% dos alunos duplicam a renda média da família. Sem falar no Go Recife, no Credpop, no Desenvolve Recife, que geram oportunidade para quem quer trabalhar e empreender. E assim, conquistar a sua liberdade financeira. Posso dizer que foi uma retomada na minha vida. Porque através do site do Go Recife, disponibilizaram as vagas pelo site, falando que eu me cadastrei e estou aqui agora. Já são mais de 18 mil carteiras assinadas pelo Go Recife. É muita coisa, né? Eu sou testemunha disso. Você é prova viva, né? Eu sou testemunha. E a gente vai seguir em frente, dando maior independência às mães com o triplo de vagas de creche. Com as novas moradias que já estamos construindo. Dobrando o número de Centro Ester, com a Central de Diagnóstico por Imagem, a CDI, e com as novas obras de proteção de encostas. É mais trabalho com resultados para cada vez mais recifenses. Por isso, neste 7 de setembro, nós reafirmamos o nosso compromisso com a nova independência, que deu o direito de cada recifense ser protagonista da sua própria história. Para isso, é fundamental, políticas públicas que coloquem de maneira verdadeira as pessoas no centro de tudo. Começa agora o Recife de Todos com Gilson Machado Prefeito 22. Hoje é o dia de celebrar a pátria, a liberdade, a nossa independência. De exaltar a família brasileira que carrega as cores do país com orgulho. É dia de lembrar nomes ilustres como Marco Maciel, Roberto Magalhães, meu tio que foi deputado constituinte, Gilson Machado, Gustavo Krause, Jarba Vasconcelos, homens honrados e que nunca tiveram a Polícia Federal na porta. Diferente da turma aí, de João Campos, que inaugurou a visita da Polícia Federal no Campo das Princesas e na Prefeitura com seus amigos Geraldo Júlio e Paulo Câmara. É dia de lembrar também do homem que trouxe de volta esse orgulho patriota, o nosso presidente Bolsonaro. Basta ver, onde o presidente chega é verde e amarelo, é criança, é família, é patriotismo, é o verdadeiro espírito do 7 de setembro. Imagine então a honra que foi aceitar a missão do nosso presidente para lutar pelo Recife, a cidade que eu nasci. Nesse 7 de setembro, minha mensagem é para que você reflita de que lado você está, do lado da liberdade ou do lado que tem um vice comunista. Pendure a bandeira do Brasil na sua casa, na sua varanda, e mostre que você ama o Brasil. E confie a minha gente, é só votar que a direita volta. Eu tenho vários amigos aqui em Pernambuco, mas tem um aqui que nos momentos mais difíceis, pela função que ocupava, sempre esteve ao meu lado. Vocês sabem quem é esse cabra da peste. Gilson, 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 Gilson! Gilson Machado, eu te amo! Gilson Machado Prefeito 22 e até hoje!